Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje continuando com Heloísa Pires e vamos falar sobre como ser uma pessoa do bem. No programa anterior nós falamos muito sobre os santos, santos reencarnados mesmo. Não é preciso estar no mundo espiritual, mas como ser um homem de bem aqui na Terra, é que ultimamente não é tão fácil, não é Heloísa? Tem que procurar, né Nena? Tem que procurar, com a agulha no palheiro. Principalmente em Brasília. Como ser um homem de bem? E não é tão difícil, como diz o Carnal, gosto muito do Leandro Carnal, Leonardo, e ele diz assim, agir fora da ética é muito mais difícil do que ser ético. E eu diria, ser ético a ciência convida, dá bem-estar, melhora as defesas orgânicas. Exemplo de homem de bem, claro, esse está acima de todos nós, Jesus de Nazaré. Mas existe contemporâneos nossos, alguns numa simplicidade que a gente até tem que analisar para ver que na Terra é um homem de bem, Barack Obama. E Nelson Mandela, que conseguiu perdoar, que ficou anos na cadeia quebrando pedras. E a primeira coisa que falou, vamos perdoar aos que nos feriram. Irmã Dulce, Nena. Que mulher maravilhosa. E mesmo a Madre Tereza de Calcutá, que na biografia dela, o confessor conta da angústia, ela devia ter mediunidade e captava a angústia do mundo. Mas só fazia o bem. Mas não é preciso tanto fazer. Basta não prejudicar, não lesar, não ferir, não ficar mergulhado em si mesmo. Eu, eu, eu. Isso é horrível. Você não é o centro do universo. Agora, nós falamos em homem do bem, onde o nosso evangelho é explicado. Mas, diante da pluralidade das culturas e crenças, como interpretar o homem de bem? Por exemplo, no evangelho se diz que não se deve adulterar nem por pensamento. Mas, na lei muçulmana, pode-se ter quatro ou sete esposas. Como podemos interpretar isto no planeta Terra? O livro dos Espíritos diz que há uma graduação em evolução. Que tivemos uma época em que o politeísmo era certo. Os muçulmanos ainda estão na época em que pode ter várias mulheres. E uma almeja foi grande em pedir que não magoassem as mulheres. E que tivessem, no máximo, quatro. Pois é. Depois até as dificuldades. Porque havia o areio. E havia cem mulheres numa vida inútil esperando o seu senhor. Pois é, aí, depois do areio, passou para quatro. Mas será que ainda logo vamos deixar de ter iguais os direitos? Olha, o que ajuda ainda a lei de amor é a dificuldade financeira. Numa sociedade materialista, ter quatro mulheres é muito gasto. Então entraram na lei moral. Talvez por isso. Se deixe de ter. Talvez por isso. Existe, como em alguns povos, uma mulher com vários homens. O que também é horrível. Pelo amor de Deus. Você já pensou? É difícil viver juntos. Com um já existe um processo de ligação. Já pensou uma mulher com quatro homens ou um homem com quatro mulheres? Tem aqui um funkeiro que ele vive numa casa com umas seis mulheres. Tem vinte e poucos filhos. E ele diz que vive em harmonia. Eu não queria estar lá. Então, a evolução... Você vai pensar o que é harmonia para ele, né? Talvez a harmonia seja todos de joelho. E ele pé. E ele o tirano. O homem de bem de que nos fala o evangelho é algo possível hoje? Ou é um sonho ainda? É uma necessidade. Existem os anônimos. Existem os que estão atuando. Pessoas que cuidam de ongues nestas, de casa espiritualista honesta, que fazem o bem. Em geral, eles não sabem quão grandes são. Porque o homem de bem é humilde também. A maldade deste mundo poderá dar lugar à verdadeira justiça? Vai dar. Tudo está caminhando para isso. E eu fico encantada quando, no final dos tempos, a doutrina espírita diz assim. Que os que não conseguirem acompanhar o progresso da Terra, reencarnarão em mundos primitivos. Mas que na Terra existem alguns que parecem fúteis, vazios, mas que são relativamente bons e serão aproveitados. Basta não matar, não roubar, para ser um homem de bem. Porque até aquele ditado, eu não mato nem roubo. Mas quantas ilusões são roubadas. Quanto tempo é roubado também, né? E também ele não mata, não rouba, mas pensa só nele. Que inútil. É inútil. Se a natureza se recusasse a nos auxiliar, se as árvores não dessem frutos, se os mares não se enchessem de peixes, aliás, o homem cria problema, acaba com os peixes, mas se não houvesse uma cooperação da natureza e da espiritualidade superior, nós não sobreviveríamos. Como podemos viver só para nós mesmos? Não pode. Não fazer o mal não basta. É preciso fazer o bem. Por exemplo, não roubar sonhos, ilusões, também não é lesar nosso semelhante. Por no mercado um livro, nós falamos muito um livro, porque nós temos que ler para crescer. Um mau livro também não é errar, Elisa. Aqueles vários tons de não sei o que, é deturpar a mente humana, é degenerar o indivíduo, é fazer com que ele volte ao passado se entregando a paixões horríveis, irracionais, porque se o animal caminha dentro dos instintos, o homem caminha pela razão e degenera as paixões, destrói sonhos, cria lugares onde se exploram mulheres, se exploram homens. Então, isso realmente vai mudar na Terra. E nós temos que trabalhar pelo pensamento, vibrações e exemplos para este mundo melhor. Aqui na Terra, além do mais forte, muitas vezes é o poder. Mas este poder da Terra, ele não está calcado numa estrutura falsa, num terreno resvardio. Boa, Nena. Esse poder da Terra, além de ilusório, como você diz, destrói sonhos. Destrói. Eu vi na Suécia, os políticos moram num apartamento de 40 metros quadrados. Só ele. Não tem auxílio moradia, não tem assessores, não tem ninguém que os auxilie. Você viu que lindo? Lindo. Lindo. Nós temos que chegar aí, procurar servir. Está todo mundo querendo ser servido. Arruma um poderzinho ilusório que ninguém leva para o mundo de lá e que acaba aqui mesmo. E se julga um faraó. Assim como os faraós devem estar ainda aprendendo séculos que exigem desses erros bárbaros, essa turma vai custar aprender, não é, Nena? Por exemplo, dar direitos àqueles que têm poderes para fazê-lo. E aquela voz que não se levanta porque não pode. Isso não é roubar sentimentos, ilusões, sonhos. Isso é destruir jovens que vieram preparados para a vitória e que desiludidos se entregam aos crimes, à revolta. O Estado Islâmico é uma prova do nosso fracasso no sentido do amar é o próximo, ajudar é o próximo. Em geral, são jovens europeus até revoltados que veem essa injustiça. Como no tempo antigo uma minoria detém o poder e faz o que quer. Escravizam os menos poderosos. Então, aquelas leis que nós víamos, por exemplo, como aqui no Brasil é a escravidão também, escravizando o que menos tem a voz para reclamar, é um outro tipo de escravizar, de matar ilusões, sonhos, de gente nova que se prepara para um futuro. Ai, me dói o coração. A mim também, Eluísa. E outra coisa, cota para negros, cota para índios, eles não são incapazes. Não, somos todos iguais. Por que? Ah, o branco é mais inteligente que o negro, que o índio, que besteira. Somos todos. É porque eles não têm a voz que poderiam ter perante os poderosos. Não tem nas boas escolas na infância. Claro, não tem. Não tem a estimulação necessária. Agora, os que têm tudo isso, aparecem como fracassados no seu poder ilusório. O evangelho ensina isso tudo. Não são partidos políticos. Se não diz, ah, porque era o comunismo, porque era a ditadura, porque era o socialismo. Não. Isto é ser um homem de bem. Um homem de bem. Se ainda não somos evoluídos, como saber se estamos acertando em nossas ações? O homem de bem sabe, né? Sabe, porque todos temos a lei de Deus em nossa consciência, mas não queremos ouvir. Lógico. Mas se pararmos para analisar, tanto que Hitler se justificava. Olha, no início da minha tarefa na Casa Espírita... Que é linda, hein? O atendimento fraterno é sempre muito necessário, principalmente agora que se aboliu muito o confessionário. Ah, é? Então eu perguntei ao Chico, Chico, mas eu não tenho capacidade de ficar atendendo para conversar com as pessoas. Não sou, eu disse a ele, um médium como você, não sou psicóloga. Como é que eu vou enfrentar esta tarefa? Uma coisa simples que até hoje, quando eu sento e oro para o atendimento fraterno, eu me lembro. O Chico disse o seguinte, quando sentar alguém em frente a você, a pedir um conselho e falar um problema, imagine que essa pessoa seja seu filho. Você vai saber o melhor para ele. Aí a intuição abre, porque a mãe, nossa, se doa. A mãe quer o melhor para o filho, o seu filho. Agora, quando não é filho dos outros e você não pensa isso, você mata sonhos e ilusões. E não estabelece a conexão, né, Nenã? Não é. Ai, que coisa linda. Chico é um homem de bem. É, é um espírito santo. Eu tenho que ir para lá certa em qualquer lugar que eu estiver, seja em Brasília, no Rio ou na Casa Espírita, pensando que meu semelhante é meu filho. É meu filho. Minha filha? É. Isso é lindo. Meus netos? Você vê como é simples? É simples. E eficiente. Se na casa sua é tão fácil, né? Você tem tanta paciência com os filhos e netos? Não é. Até quando erram, por que não pode ter com um que não é filho e netos? Educar sentimentos. De que forma pensamos para educar sentimentos? Porque exatamente esses são os atos, mas eles começam no pensamento. No pensamento. Primeiro, é um esforço próprio. Requer. Assim como faziam mal, eles planejam, se agregam. Então, nós que desejamos fazer o bem, temos que nos analisar. Conhece-te. Qual é meu ponto fraco? E exemplificar. O Chico também dava um conselho, não sei se é verdade, você vai me dizer agora. Para se ficar com raiva, encher a boca d'água. E esperar. Não ser impulsivo. Porque aí você consegue agir à luz da razão. Até educar seus sentimentos. Até educar os sentimentos. Como aquiletar valores morais neste mundo imperfeito. Porque se fala até na casa espírita muito de valores morais. Mas, às vezes, a pessoa, para ele, os valores morais, é fazer uma distribuição de cesta básica. É fazer uma assistência. Esses valores morais são mais fáceis, não é? Que a caridade moral. O valor moral de você mudar seu pensamento, de você sentir amor por aquele indivíduo sujo que está na rua, exige, né, nena? Não. Mas vale mais. Vale mais. O Pafrancisquinho, ele não faz questão de lavar os pés dos presos? Não é por isso. É para mostrar humildade. Aquele é seu irmão. Lógico. Você não lavaria do seu filho, como você disse? Por que não, de um aparentemente estranho? Muitas vezes, nossas ações comprometem até mesmo o futuro dos nossos semelhantes. Como dar conta dessa tamanha responsabilidade? Porque a gente não vê como compromete. Por exemplo, eu trago até num congresso uma personalidade porque ela tem nome, mas ela vai influenciar aquele que me pague o ingresso do congresso. Vai falar besteira. Vai deturpar mentes. Você vê como são pequenas coisas que a gente não pensa? Pequenos atos, pequenos atos. Um condomínio, eles criam grandes condomínios e ligam ao esgoto de qualquer jeito. E para onde vai esse esgoto? Quem é lesado? É o planeta, somos nós, somos peixes, são homens que estão acabando com os seus. O homem de bem não faria isso. Jamais. É possível ser um homem de bem sem compreensão das leis divinas? Porque se a gente não conhece as leis divinas, fica mais complicado. Por isso, Sócrates tirava o parto de ideias do indivíduo. Como não temos a competência da maiótica de Sócrates, é estudando nas casas espiritualistas. E é um trabalho que tem que ser feito na escola. Desenvolver o sentimento ético, a compreensão de cidadania, de cidadão do mundo e do universo. Senão, não vamos caminhar. E quando se conhece as leis divinas e o homem tem religião e não acaba comprometendo ainda mais esse sentido de não ser um homem de bem. Como, por exemplo, os pedófilos numa religião. O médium numa tribuna. O religioso, enfim, que mata ilusões, mata uma juventude, arrasa o bolso e a alma das criaturas. Esses advogados inteligentes que libertam criminosos, que atacam o que foi assassinado para libertar. Ou médico que coloca próteses sem necessidade. Pois é. Que se recusa a atender o pobre. Todos esses, na medida em que amadurecerem, vão se analisar. E aí vão escolher lições difíceis para pagarem com a devoção, com a resignação aos erros cometidos. Vamos a um intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do metrô. Voltamos falando com Heloísa Pires. Agora, um ponto nevrágico do homem de bem. Da mesma forma, aquele que, por exemplo, tenha uma cultura diferente e vai viver em outro país, os exilados, por exemplo, ou então os imigrantes. Como ser um homem de bem em diferentes culturas deste país? Por quê? Eu saio do meu país onde o homem de bem era uma coisa, mas chega na Alemanha, ou na Suíça, como você falou e que nós conhecemos, ou na Inglaterra, essa cultura que ele tinha lá, que ele era um homem de bem, ele não pode ter. Na Suíça, lá ele tem que se tornar melhor, super bem. Nós temos, já no nosso Brasil, que é um país maravilhoso, mas os homens são ainda nós todos necessitados, aprendermos com esses indivíduos que caminharam mais. E se tivermos a oportunidade de vivermos num desses países, vamos nos integrar, vamos nos esforçar para não fazer feio. É como um aluno, quando muda de sala de aula e tem que acompanhar os amigos. Como falou exatamente o presidente da Austrália, quando ele disse, eu aceito imigrante, mas ele deve se submeter às leis de nosso país. Não foi lá que ele pediu para tirarem os véus? É lógico, porque são as leis do país, então veja, um homem de bem tem uma interpretação de acordo até com a capacidade de pensar, não é, Elisa? É verdade. E pela educação, mas se ele vai para outro país, ele tem que se adaptar. Vai na escola, vai vendo os exemplos. E nós, eu, por exemplo, a maioria do brasileiro, principalmente em São Paulo, veio de imigrantes. E eu também. Olha lá, vocês vieram espanhóis. Espanhóis. No meu caso, italianos e portugueses. E foram maravilhosos e cruceram sua cultura. Mas eram humildes. Humildes. Se adaptavam ao regime. Eu me lembro dos imigrantes da minha época. Se adaptavam às leis do país que o receberam. Nossa. Todos. Não se revoltavam. Não. Trabalhavam. Sem dúvida. Provocaram de... Ai de nós se não tivessem vindo de Europa. Qual éramos os nossos pais e avós imigrantes que andavam pela rua pedindo, saqueando? Não. Nenhum. Deixar um exemplo de trabalho, de respeito ao próximo. E se mantivéssemos a educação que eles expressaram, outra seria a nossa história. Seria porque é um povo mais evoluído. Vinha de países. Aqui, o Brasil, nascendo. E eles vinham de terras já diversas encarnações. Mesmo os japoneses. Mas que amor, que exemplo. É como você disse. Exemplo. Não se via japonês revoltados. Não. Para lavoura, cuidando da lavoura, cuidando do campo. Vinhos japoneses são culturas realmente, culturas avançadas. Avançadas. E hoje esses imigrantes sofridos, nossos irmãos. Claro. Vêm da Turquia, da Síria, maravilhosos. Aqui já montam um restaurante, já vendem os produtos. Deixaram tudo, uma vida. Estão aqui bem-humorados e pedindo só que os aceitemos. Que os aceitemos. E que permitamos que eles se desenvolvam novamente. Claro. Aceitá-los é misericórdia, é caridade. Agora, realmente essa disciplina que deve ser colocada para que não desajuste toda a sociedade, não é? Mas quando nós viajamos e ficamos num hotel, não nos adaptamos ao hotel? Café a tal hora, almoço de tal hora, tal hora. Não podemos chegar num país e querer mudar o país. É como quem chega no centro espírita e não está contente e quer mudar o centro. Não é mais fácil ele procurar outro centro? Heloísa, como o conhecimento e a lógica podem auxiliar nessa conquista? Através do conhecimento, essa análise que foi feita dos imigrantes, isso tudo é lógica e é conhecimento. Sem a lógica, sem utilizar a razão, como diz Kardec no Ita, As Paixões e a Gênese, a razão, quando se desenvolve, deve controlar os sentimentos. Lógico. Discipliná-los e fazer com que eles sejam eficientes. Heloísa, como manter em nós a certeza de que nada está perdido e o que o bem vale a pena? É só analisando como vivem aqueles que são bons. Basta ler O Céu e Inferno de Kardec. Cada um como chegou no lado de lá e mesmo no lado de cá. Não que os que são bons como Irmã Dulce não tenham problemas físicos, como o querido Chico Xavier, como tantos indivíduos maravilhosos. Mas a consciência tranquila, o bem-estar íntimo é o paraíso criado já agora em nosso interior. Nós temos a certeza que pensarmos de falar de um homem de bem, todos nós, religiosos ou não, nós temos que olhar muito os detalhes de toda a nossa vida. Isso. Nos analisarmos como analisamos o outro. Sem dúvida. Somos críticos em relação ao outro. Vamos ser críticos em relação a nós mesmos. Não para entrar em depressão nem em neurose, mas para se modificar para melhor. Vale a pena. Mas por que é tão difícil, então, de mantermos essa sintonia com o alto para essa análise caridosa? Caridosa. Porque viemos dos séculos. Eu gosto muito quando Kardec diz, o corpo físico oferece resistência, desejos ao espírito pelo condicionamento. No mundo espiritual, os que são relativamente bons estão bem. Na colônia do nosso lar, a gente melhora, quer fazer o bem, reencarna. E os vetores psíquicos, o pensamento que se voltava para a luz, vem e gruda na terra. E repetimos os erros do passado. Não corremos o risco de nos isolarmos quando nos esforçamos para sermos perfeitos num mundo tão tumultuado. Porque você olha e diz assim, adianta, é uma minoria. Não é uma minoria, é que os bons se escondem, os bons são tímidos. Mas nunca havia uma pessoa agradável, simpática, que ficasse isolada. A pessoa simpática, é admirada, é procurada. Vê Gandhi, os filmes de Gandhi. Sempre conseguem seguidores. Desde a época de Sócrates até agora. Com o exemplo do Papa Francisco, do Chico Xavier. Quantos amigos Chico tinha? Um milhão de amigos. Roberto Carlos canta a música que desejava. Muito bonito. Chico tinha, deste lado e do outro, respeitado, amado, procurado. Então, se conseguirmos atingir o comportamento de um homem de bem, não ficaremos sós. Pelo contrário, rodeado de amigos. Que bom, Heloísa, termos trocado ideias sobre um assunto tão importante para a nossa vida. Infelizmente, o tempo terminou. Mas a próxima semana estaremos juntas. Se Deus quiser, Nena. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.